Boa noite a todos. Há muitos, muitos anos atrás, eu escrevi um livro de poesia, chamada Haiku, é um estilo de poesia japonesa, especificamente, a partir, foi criada a partir, mais ou menos em 1920, esse estilo, ou um pouco antes, agora eu não estou guardando a data. O Haiku é um estilo que tem como base um estilo chinês, que corresponde a uma sequência de versos. Esse Haiku diz o seguinte. Quantas palavras são necessárias para dizer o óbvio? Eu sei muito bem que esse tipo de poética é muito estranho para algumas pessoas. Não parece uma poesia. E uma das características do sistema poético sino-japonês é de sua extrema sutileza. Existe a poesia sino-japonesa, que é bem parecida com a nossa, romântica, mas existem modalidades poéticas, principalmente modalidades muito usadas no zen, na antiguidade, que denotam por sua extrema sutileza. Consequentemente, esses estilos não são muito populares, principalmente no Ocidente. Esse Haiku específico eu criei, Pensando nos ensinos de Buda, Por mais que pareça ao contrário, o que o Buda procurou ensinar é muito óbvio. Os sutras de Buda, a fórmula de expressão que existem nos sutras de Buda, é uma fórmula que tem como base a repetição do que ele ensinava. E o que o Buda procurou sempre ensinar nunca foi complicado, nunca foi místico, nunca foi intelectualizado. Buda procurou ensinar sobre o óbvio. O óbvio que a esmagadora maioria dos seres humanos não consegue perceber. No meu livro O Arte Zen e o Caminho do Vazio, é um livro sobre a estrutura artística no Zen, essa mesma questão ocorre. No Zen, a beleza, a maravilha sensível que se manifesta na arte, é sutilíssima. Quantas palavras são necessárias para se dizer o óbvio? Por trás desse poema estranho, há uma questão muito importante que exige bastante sensibilidade. Tentem imaginar, é muito difícil isso, mas tentem imaginar por um momento tudo o que já foi dito. Tudo, todos os livros, todos os textos, todos os pergaminhos, todas as palavras que já foram ditas na história da humanidade. Tudo o que já foi dito. E o mais fantástico é desse número impossível de imaginar de textos, livros. As palavras são sempre as mesmas. Então, com esse poema, eu procuro refletir sobre o que é preciso dizer para fazer com que uma mente tenha a explosão de percepção, a clareza de percepção e finalmente compreenda a si mesma e a existência em sua obviedade. Esse é um dilema que eu sempre luto, porque eu tenho uma responsabilidade de falar com pessoas sobre o Dharma de Buda e não foram poucas as vezes que eu me lembrei desse meu haiku e eu pensei comigo mesmo o que mais eu posso dizer? Buda falou de compaixão, Buda falou de fraternidade, Buda falou de superação do egoísmo, paciência, determinação, tudo o que eu falo. E, no entanto, apesar disso, apesar do ódio, todos nós continuamos lutando com esse desconhecimento de nós mesmos. Todos nós continuamos esquecendo o ódio. O que mais pode ser dito? O que mais pode não ser dito? Quais são as palavras especiais que podem ser colocadas que vão fazer uma mente explodir em clareza? E a grande verdade é que não há palavra suficiente para isso. O que é preciso é a experiência, é a vivência, é a aprendizagem. A melhor forma de aprendizagem que é a aprendizagem não verbal. É a aprendizagem das entrelinhas. Então, por que o próprio Zen fala tanto? Por que tantos livros? Por que tantos textos? Por que dos sutras? Por que escondido nas meias palavras, nas entrelinhas, nos pontos, vírgulas, escondido nas palavras, nas palavras, está o significado da experiência? A luta de vocês, como praticantes, é entender aquilo que é escrito ou dito e você não entende e você tem dúvidas e mais dúvidas e mais dúvidas e quer perguntar e quer perguntar palavras, palavras, palavras. Essa dificuldade de compreender o que está sendo dito ocorre enquanto nós não percebermos a expressão do que não é dito. é como o meu caso tentando passar descobertas e experiências e sabendo que muitos que estão me ouvindo ainda não chegaram a o que em si não é nenhum problema. Isso não é uma questão de culpa ou limitação de percepção de ninguém. É porque o caminho ele é tecido, ele é costurado, ele é preenchido com pequenas doses de experiências que vêm das dúvidas. O que eu sempre tento nas minhas limitações e é o que eu sempre faço votos é que quando essa palestra virtual terminar, eu espero que todos, mas talvez alguns de vocês saiam pensando, mas o que ele quer dizer? e levem essa dúvida para as vidas de vocês. E no seu dia a dia, e no seu tempo, essas questões, elas começam a se dissolver e de repente num acontecimento, numa descoberta, numa experiência que não tem nada a ver com palavras, vocês entendem o que eu quis dizer, vocês entendem o que o Buda quer dizer, porque é só assim que vai acontecer. Essa é a tragédia do intelectual, aquela pessoa que acha que se ela ler todos os livros do mundo, se ela souber de cor todos os textos sagrados, ela vai ter a mente de Buda, ou ela vai compreender a Deus, ou qualquer outra coisa associada às religiões. não vai. Existe um conto, Zé, em que é exatamente sobre isso, um monge eludito com um conhecimento enorme, os sutras, os termos, e no final das contas, o uma descoberta não-verbal fez com que ele pegasse todos os comentários que ele jamais escreveu sobre os sutras, todos os livros, todos os sutras, fizesse um minutinho e acendesse uma fogueira. Para muitos isso parece desrespeito e uma crítica aos textos. Não, não. o que ele fez foi transcender a palavra e simbolicamente ele mostrou isso como um koan. Pegou tudo, juntou e acendeu uma foguinha. Por favor, entenda. As palavras são importantes mas elas são importantes apenas na sua condição de ser um dedo apontando para a lua cheia. Para que vocês consigam atingir a lua cheia, vocês precisam do esforço e da experiência de virar a sua cabeça, apontar os seus olhos e olhar a lua cheia. E isso não depende de palavras, mas da experiência, de suas dúvidas, de suas indecisões, de suas incertezas, fazendo com que vocês busquem a experiência. Não que vocês busquem em um livro a resposta do que eu quero dizer. Vocês busquem nas suas vidas a experiência que vai dar a resposta. E para confundir mais vocês, essa experiência vai dar a vocês a realização de que não há resposta que basta. As nossas dúvidas, as nossas perguntas, as palavras que nós queremos ouvir, nunca serão suficientes para dizer o óbvio. E o óbvio. O óbvio. Obrigado.